Música 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 E que a estratégia é uma geopolítica Música E que o povo civil E que o povo que está fora de manda Eles que devem tomar conta O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Alibuna, 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 alibuna Vagasita, vagasita, oratina Alibuna, alibuna Melhor virilip opor ezer que vai ter Alibuna, alibuna Alibuna, alibuna Oratina Alibuna, alibuna 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 Miner, desconto, porta-duta com a nova polimentação do projeto de reconstrução nacional. Presidente, tudo a justa corpore. E só o meio, só o topo da mão. E só o meio, só o topo da mão. A minha porta, a justa corpore. Ele é o primeiro, só o topo da mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Não fazia história É uma camada A camada A boca e não luz A boca e não fim A boca e não fria a alça A luz Não saiba perecer Não tirando fogo E a cruz Não consagra um fome Não fome em tuas quife Não fazia Não fazia Que casas Amém. 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 Aviado. Y múscalo. Algo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?